Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio Só pra carregar que eu dou trabalho Venho da cidade e já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Venho pros caminhos, venho trupicando Chifrando os barrancos, venho cambetando E no lugar que eu caio já fico roncando Oi lái O marido me disse, ele me falou Laigue de bebê, peço por favor Prosa de homem, nunca dei valor Bebou com o sol quente pra esfriar o calor E bebo de noite é pra fazer sua dor Oi lái Cada vez que eu caio, caio diferente Me aço pra trás e caio pra frente Caio devagar, caio de repente Vou decorrupio, vou diretamente Mas cê muda e pinga, eu caio contente Oi lái Pego o garrafão e já balanceio Que é pra morder ver se tá mesmo cheio Não bebo de vez porque acho feio No primeiro golpe chego em ter no meio No segundo trago é que eu desvazeio Oi lái Eu bebo da pinga porque gosto dela Eu bebo da branca, bebo da amarela Bebo nos copos, bebo na tigela E bebo temperada com cravo e canela Seja a qualquer tempo vai pinga na goela Oi lái Ei marvada pinga Eu fui numa festa e no rio tchetei Eu lá fui chegando no amanhecer Já me deram pinga pra mim beber Já me deram pinga pra mim beber Tava sem ferver Eu bebi demais e fiquei mamada Eu caí no chão e fiquei deitada Ai eu fui pra casa de braço dado Ai de braço dado é com dois soldados Ai muito obrigado Eu fui pra casa de braço Ai e eu fui pra casa de braço Que saudade do luar da minha terra Lá na serra, prateando folhas secas pelo chão Este luar, cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar do meu sertão Não há, oh gente, oh não Fluar como este no sertão Não há, oh gente, oh não Fluar como este no sertão Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata, prateando a solidão A gente pega na viola que ponteia E a canção é a lua cheia nos nascer no coração Não há, oh gente, oh não Fluar como este no sertão Não há, oh gente, oh não Fluar como este no sertão Coisa mais linda neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar Parece até que a alma da lua é que descanta Escondida na garganta desse galo a solução Não há, oh gente, oh não Fluar como este no sertão Não há, oh gente, oh não Fluar como este no sertão Ai quem me dera que eu morresse lá na serra Abraçada a minha terra e dormindo de uma vez Ser enterrada numa cova pequenina Onde a tarde a sororina Onde a tarde a sororina chora a sua vivez Não há, oh gente, oh gente, oh não Fluar como este no sertão Não há, oh gente, oh não Fluar como este no sertão Este no ar cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar Não do sertão Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade você me traz Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade você me traz Na sua luzinha verde azulada Que iluminava a minha janela Do almofadinha lá na calçada Palheta branca, calça apertada Do bilboquê, do diabolo Me dá fodinho Me dá fodinho Vai no vizinho De pula corda Brincar de roda De beijamim Jabuz e chiquinho Lampião de gás Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade você me traz Lampião de gás Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade você me traz Do bonde aberto, do carmueiro Do vassoureiro com seu pregão Da vovozinha muito branquinha Fazendo roscas, sequinhos e pão Da garoinha fria, fininha Escorregando pela vidraça Do sabonheiro, grande cheiro Lá no quintal da rua da graça Lampião de gás, lampião de gás Quanta saudade você me traz Lampião de gás, lampião de gás Quanta saudade você me traz Minha São Paulo, calma e cereja Que era pequena, mas grande demais Agora cresceu, mas tudo morreu Lampião de gás, que saudade me traz Neste verso tão singelo, minha bela, meu amor Pra me ser, quero contar O meu sofrer, a minha dor Eu sou como o sabiá, que quando canta é só tristeza Desde o gaio onde ele tá Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Eu nasci naquela serra e num ranchinho O peraixão, todo cheio de buraco Donde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Lá no mato a passarada Tudo é triste desde o jeito de falar Quando riscam na viola e dá vontade de chorar Não tem um que cante alegre Tudo vive padecendo Cantando pra se aliviar Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Vou parar com a minha viola E já não posso mais cantar Pois o jeca quando canta tem vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vai pro mar Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade O rio de pirástica O rio de pirástica Vai jogar água pra fora Quando chegar água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro que eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando ama a rosa Quando ama as inverdades O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar água Quando chegar água Dos olhos de alguém que chora Dos olhos de alguém que chora Toda vez que eu viajava Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria até a porteira Depois vinha repetindo Toque o berrante seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a poeira ia arrastando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vale acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante ia tocando No caminho dessa vida Muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada O menino no avistei Apiei do meu cavalo Num ranchinho a beira-chão Vi uma mulher chorando Quis saber qual a razão Goiadeiro veio tarde Veja a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Lá das bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando boa viagem A cruz do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não me esqueço jamais Nem que o meu gado estore Que eu precise ir atrás Neste pedaço de chão Derrante eu não toco mais Vou-me embora, vou-me embora Aprenda minha Tenho muito o que fazer Vou-me embora, vou-me embora Aprenda minha Tenho muito o que fazer Tenho de ir para A rodeio prenda minha No campo do bem querer Tenho de ir para A rodeio prenda minha No campo do bem querer Noite escura, noite escura Aprenda minha Toda noite me atentou Noite escura, noite escura Aprenda minha Toda noite me atentou Quando foi de madrugada Aprenda minha foi-se embora E me deixou Quando foi de madrugada Aprenda minha foi-se embora E me deixou Fiz a cama na varanda Medentei pensando em ti Deu o vento na roseira Ai, meus, cuidado Que do sono me esqueci Menina, minha menina Ai, não faça assim como eu Que vivo morta de penas Porque ninguém me escolheu Fiz a cama na varanda Fiz a cama na varanda Fiz a cama na varanda Esquecido cobertor Deu o vento na roseira Ai, meu, cuidado Me cubriu todas de flor Menina, minha menina Ai, não faça assim como eu Te vivo morta de penas Porque ninguém me escolheu Lá de trás daquele morto Tenho um pé de amor perfeito Eu vivo louca Eu vivo louca Procura Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 Se compro na feira feijão, rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho e o homem não deve se amofinar Se amofinar Ai se compro na feira feijão, rapadura, pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho e o homem não deve se amofinar Se amofinar Quando no terreiro Luar, luar Faz noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar Foi de papo pro ar Eu não troco meu ranchinho Marradinho, marradinho de cipô Pra uma casa na cidade Nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto Sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó Quando rompe a madrugada Canta o galo carijó Pia triste, ó coruja Na cunheira do paió Quando chego o entardecer Pia triste o jaó Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó É o Nhamu, o Chitã E o Chororó É o Nhamu, o Chitã E o Chororó Não me dou com a terra roxa Com a seca lagapó Na bachada do areião Eu sinto um prazer maior Virar as olhinha no andar No areião faz caracó Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó É o Nhamu, o Chitã E o Chororó É o Nhamu, o Chitã E o Chororó Quando eu sei de uma notícia Que outro canta melhor Meu coração dá um balanço Fica meio banzaró Suspiro sai do meu peito Que nem bala gebeló Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó É o Nhamu, o Chitã E o Chororó É o Nhamu, o Chitã E o Chororó Eu faço minhas caçadas Bem antes de sair o sol Espingarda de cartucho Patrona de tiracó Tem o Nhamu, o Chitã E o Chororó Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó É o Nhamu, o Chitã E o Chororó É o Nhamu, o Chitã E o Chororó É o Nhamu, o Chitã E o Chororó É o Nhamu, o Chitã Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez tindolelê Outra vez tindolalá Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez tindolelê Outra vez tindolalá Morena, minha morena Corpo de linha torcida Queira Deus você não seja Perdição da minha vida Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez tindolelê Outra vez tindolalá Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Quem tem amores não dorme Nem de noite, nem de dia Dá tantas voltas na cama Como peixe na água fria Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez tindolelê Outra vez tindolalá Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez tindolelê Outra vez tindolalá A folhinha do alecrim A folhinha do alecrim Cheira mais quando pisada A folhinha do alecrim A folhinha do alecrim A folhinha do alecrim A folhinha do alecrim Cheira mais quando pisada A folhinha do alecrim Cheira mais quando pisada Uma vez vindo de lê, outra vez vindo de lalá Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarana Uma vez vindo de lê, outra vez vindo de lalá Agora eu é que escolho, vamos dançar o balaio Mas tem que ser bem sapateado E bem saranteado, pra sair de nós mulher se armar que nem um balaio Um balaio cheio de frouxeirosa, Deus do céu Abra essa gaita indo velho Lás que irmão Balaio, meu bem, balaio sinhá, balaio do coração Moça que não tem balaio sinhá, bota a costura no chão Oi, balaio, meu bem, balaio sinhá, balaio do coração Moça que não tem balaio sinhá, bota a costura no chão Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser Para andar de pendurada na cintura de você Balaio, meu bem, balaio sinhá, balaio do coração Moça que não tem balaio sinhá, bota a costura no chão Oi, balaio, meu bem, balaio sinhá, balaio do coração Moça que não tem balaio sinhá, bota a costura no chão Eu queria ser balaio sinhá, balaio sinhá, bota a costura no chão Oi, balaio, meu bem, balaio sinhá, balaio do coração Moça que não tem balaio sinhá, bota a costura no chão Mandei fazer um balaio sinhá, balaio do coração Moça que não tem balaio sinhá, bota a costura no chão Oi, balaio, meu bem, balaio sinhá, balaio do coração Moça que não tem balaio sinhá, bota a costura no chão Balaio, meu bem, balaio sinhá, balaio do coração Moça que não tem balaio sinhá, bota a costura no chão Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho bem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu E depois não vá dizer Que você já me esqueceu E depois não vá dizer Que você já me esqueceu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho bem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu E no chegar desse teu corpo Ai, um abraço quero eu E no chegar desse teu corpo Ai, um abraço quero eu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho bem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu Agora aqui estamos juntinhos Dá cá um abraço e um beijinho Agora aqui estamos juntinhos Dá cá um abraço e um beijinho Ai, bota aqui, ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho Ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho bem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu Obrigado.